MÚSICA 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 Que eu tive o prazer de conhecer Estão jovens aí Está parecendo o Jack News Está plantando Seu Marcelo Mendes e Dona Marisa O Mendes Você é de Belzonte mesmo, nascida Vamos ver aqui mais um pouquinho Aqui a tia Quem que é esse último aí? Olha ali, parece que o Luiz Tito Como é que ele chama? Gilberto São quantos filhos lá em Miami? Três Esse é o Felipe, é o caçula Todos criados Todos criados Agora o que é pintar pra você Fala ali pra telinha O que é O que isso mudou a sua vida, mudou o sentido O que é você dizer Ensaiou ali que passou a entrar Dentro da alma das pessoas É, eu acho assim Eu acredito muito que a gente, o ser humano Nós somos uma troca Eu sou você, você Eu sou um pedacinho seu Eu sou vice-versa, entendeu? E quando eu pinto Eu consigo colocar isso Pelo menos tento colocar isso na tela É como se eu estivesse pintando aquela pessoa Com um pedaço de mim Entendeu? E isso mudou a sua relação com você E com as demais pessoas? Ou não? Te deu um sentido a mais? Ah sim, sem dúvida Eu vejo um mundo diferente, né? Você é espiritualista? Sim E isso aí aprofundou a sua história, hein? É, eu acho que sim Dá um sentido, né? É exatamente esse o foco Acho que, ainda mais hoje em dia A gente tá precisando desse Desse entendimento Pra viver melhor Pra ter um mundo melhor, né? Mais em paz Se a gente entendesse que O que eu faço pra você É a mesma coisa que fazer pra mim Num sentido maior da coisa Essas coisas ruins que estão acontecendo hoje Não aconteceram É alquimia É, é uma alquimia É a transformação aí que vem É, é isso Não é de Paulo Coelho, não Ele falava isso Não, mas tem De Paulo Coelho Tem o Paulo Lavarro, tem, tem Deus Eu lembrei do livro do Paulo Coelho Então, brincar, Sal Mas vem cá Tem até o primeiro livro que ele deu Sabe quem que é? O Gil Branca ali O Gil Branca, você lembra? Mas eu só queria saber O seu negócio é comercial ou não é? Claro que é Não, é comercial, sim Você vai ficar no Brasil até? Até outubro Outubro E até lá você tem um site Que você vai As pessoas podem procurar Com certeza Qualquer O site é www.monicamendes.me M-E M-E Tá Então pra fazer contato Se quiser fazer uma figuração Vai com você Sim E também pelo Facebook, né? Tem a página no Facebook Qualquer Mônica Mendes, artista Tá Então agora a gente vai ver Essa exposição Cheia de amigos Família tá aí Maridão tá aí Todo mundo aí Todo mundo Todo mundo Saudades? Saudades, claro Volta correndo O negócio aqui tá pelando Você vende esses quatro Somos daqui Viu? Tchau 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 Oi Paulinho Hoje eu estou no belíssimo Museu Inimar de Paula Para mostrar todos os detalhes Da exposição de Mônica Mendes E quem vai conversar com a gente Sobre essa exposição É Guilmar Lobato Curadora do museu Como que você vê, né? O trabalho aí da Mônica Mendes Como que você definiria? Ô Lídia Bom, em primeiro lugar Eu vou falar da minha alegria De estar podendo mostrar Um buquê de arte verdadeira Anda difícil Atualmente tem muita arte Meio fingida Meio faz de conta Que a arte não é Mas a Mônica Ela tem sim Um fundamento de arte Muito forte É uma arte de verdade E a diferença dela Ela é uma retratista A diferença dela Para todos os outros retratistas Que eu conheço Não é o estilo Vamos dizer O estilo dela É um estilo clássico Mas não é isso É a comunicação Que ela consegue Com essas pessoas retratadas E o público Todo mundo vai olhando Quem está retratado Nem quer saber quem é Não precisa As pessoas se comunicam Com quem está retratado Porque ela coloca Todos assim Numa vivência De verdade De vida De autenticidade Então você tem Um cantinho ali Muito interessante Onde um quadro Dialoga com o outro E uma das pessoas retratadas Morre de rir Então é como se tivesse Olha Essa sala vazia É como se tivesse Cheia de gente Todos conversam Conversam com quem Olha para eles Conversam entre si Isso foi uma característica Que existiu no Renascimento Não foi no Renascimento Foi no Barroco A comunicação Da arte Com o espectador Tem uma obra Um autorretrato Ali da Mônica Que ela nem olha Para o espectador Ela está trabalhando Ela está imersa No momento De trabalho dela E ela conseguiu naquele quadro Todas as características De Rembrandt O quadro é vivo O quadro se comunica O claro e escuro Ela salta da tela Como quase todos aqui Tem essa característica Então é uma felicidade Poder mostrar Uma artista Desse nível Que é raro Acontecer São 88 Belíssimas peças São 88 Eu não vou dizer Que são 88 Com as mesmas características Que todos eles Alguns são mais ou menos Padrão Mas a maioria Tem um encanto próprio E um número significativo Eu considero Obras-primas Não pela beleza Da modelo Ou pessoa que foi retratada Ou pela finura da tela É pelo domínio Que ela tem De fazer A pessoa do quadro Conversar com os outros Os quadros antigos Do barroco Tinham essa qualidade Tanto que você não precisa Saber nem quem é o retratado Você olha para o quadro Mais ou menos Tem um diálogo Embora naquele tempo As roupas Agora vistas Distanciam um pouco Mas esses Que todo mundo está vestido Contemporaneamente Você quase é vizinho De todo mundo aqui Eu fiquei muito feliz De poder mostrar Essa exposição Ainda mais que Mônica É belo-horizontina Essa exposição É a primeira da vida dela E ela fez questão De fazer Aqui em Belo Horizonte Escolher o nosso museu Para mostrar Um talento fulgurante E vai até que dia Essa exposição? Até dia 6 de setembro Agora Guilhomar O Museu Inimar de Paula Tem tradição De sempre Expor Trabalhos belíssimos De artistas Aqui De Belo Horizonte A gente se esforça Naturalmente Existe um pouco De alto e baixo Como em qualquer lugar Do mundo Você não consegue Trabalhar só com obra Prima o tempo todo Mas a gente seleciona O mais que pode E se esforça Para mostrar Não que sejamos Presos a um estilo Claro que não Mas a gente procura Estar sempre Muito honesto Mostrando arte E aí Obrigada pela entrevista E sucesso Eu que agradeço E eu espero Que essa exposição Seja bem visitada E que saiam daqui Sentindo isso Como é que um artista Transcende Uma simples imagem E a pessoa retratada Vira um ser vivo Isso é muito importante É um talento Que ela tinha Endormecido Dentro dela Há muito tempo E ela resolveu Explodir Acho que há 5 anos Atrás E ela resolveu Retratar pessoas Sem ideia De onde ia chegar E ela vive Ela trabalha 7 dias por semana 12, 13 horas Por dia Ela vive Cada uma Dessas pessoas Aqui Ela dorme Sonha com eles De noite E ela é Uma forma Dela se expressar E ela Realmente Eu acho que Cada foto É uma história Eu estava andando aqui Mostrando para o pessoal Porque cada foto É uma história Cada momento Da nossa vida Que a gente mudou Para esse mundo Afora Então tem gente De todo o canto Do mundo aqui De todos os países Da América Latina Estados Unidos Gente morando na África Estão retratadas aqui hoje Eu sou muito orgulhosa Por tanto trabalho Que ela teve que passar Muita dedicação E estou muito orgulhosa Feliz por ela Foi um orgulho Muito grande Saber que Mônica Fez esse quadro A gente é amiga Há muitos anos E esse show Vai ser um show Que eu venho aqui Com Tino Gomes Alexandre As São músicos Compositores E a gente vai fazer Uma homenagem mesmo Um encerramento Uma festa E para despedir Dessa linda exposição Da Mônica E eu vou contar também Com a participação Dos meus filhos Que é o Fabiano Menezes Que também está retratado ali E a Bruna Bisotto E aí esse show Com certeza Vai ser muito legal Acompanhei toda a jornada Da Mônica A Mônica é uma grande amiga Nós moramos em Miami Desde as primeiras pinceladas Eu estou presente Eu palpito Eu estou com ela Ela briga comigo Que eu estou querendo dar muito palpite Que a obra é dela E ela merece Ela foi um esforço muito grande Ela estudou Ela se aplicou Ela merece isso que está acontecendo E é tudo muito lindo hoje E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri